Oi pessoal, nós somos a Maglore e nós fomos convidados para representar o Brasil no SXSW, um mega festival em Austin, Texas, com algumas das maiores bandas do mundo neste ano, por exemplo. Além da gente tocar um Lineker e os Caramelo, os Mags de Castro e o Autoramas, nós organizamos um financiamento coletivo para o pessoal que o curte e a banda chegue junto nesse grande momento da nossa história. Estamos muito animados com o nosso primeiro show na América. Temos algumas recompensas como CD autografados a preços promocionais, uma camisa exclusiva Maglore SXSW e muito mais. Alguma conferida aí em bolacha.com.br barra Maglore. Participe e espalhe para os amigos. Estamos prontos? Vamos! Participe e espalhe para os amigos. 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 O que é isso?